Construtora Tenda apresenta Como Faz Um canal que vai ajudar você a viver melhor o seu sonho Dica de hoje, como valorizar os ambientes do seu apartamento Quer aprender como faz? Você não precisa gastar muito dinheiro para deixar seu apartamento novo do jeito que você quer Veja como essas dicas bem simples podem te ajudar Aproveite a luz natural Se um dos ambientes do seu apartamento receber diretamente a luz do sol, use isso a seu favor Além de deixar o ambiente mais aconchegante, a luz natural economiza energia Para criar uma sensação de ambiente mais amplo, experimente colocar um espelho em uma das paredes do cômodo, como na sala O reflexo do espelho faz com que o ambiente pareça ainda maior Além de ser um ótimo objeto de decoração Que tal sair do convencional e pintar as paredes de cores diferentes? As cores ajudam a deixar os ambientes mais bonitos e a criar sensações Por exemplo, as paredes azuis claras são ideais para o quarto, pois ajudam a relaxar Outro lugar do apartamento que pode ser bastante valorizado pela decoração é a cozinha Prefira azulejos claros ou brancos E móveis também de cores claras que deixam o ambiente mais leve Viu como é fácil? Na tenda, você pode! E é com atitudes pequenas e simples que é possível conquistar grandes mudanças na sua vida A tenda quer que você realize seus sonhos O primeiro deles é a compra da sua casa própria Tenda 40 anos construindo felicidade